A menina gosta funk 100% ela se entrega É única da igreja que gosta de frega, frega É única da igreja que gosta de frega, frega Vai! Vai! Gostam de frega, frega Gostam de frega Ele é só unha, niña quega Não sabe apenas do que ela gosta Gostam fontes frega, frega Gostam fontes frega, frega Gostam fontes frega, frega Gostam desenha, niña quega Tão só me na jucareda gostar A mim não gosto é baguim sempre sento a delagra Aí, specifically com massa desprega Ai, ei, 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 ei Ai, ei, 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 ei Ai, ei, 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 ei Ladies and gentlemen, you know, make your life